Vai começar o rolezinho do bloco social Cris Flores sem data certa pra voltar ao SBT Quando? Pode? Tem mais, tem Anitta em polêmica com a mãe da Melody Vai ser mãe pra você ver Tem Gil do Vigor passando a maior vergonha do mundo Pode? E ainda tem ator global vivendo na rua de doações Tem ainda uma grande perda para a música mundial Ídolo de muita gente E aí, Mayara, pode tomar todas? Sim ou não? O que é que você acha? Oi gente, e aí, tudo bom? Antes de tudo, deixa eu te pedir Por favor, curte o vídeo, curtiu Deixa seu comentário Diz de onde você fala E vamos falar de polêmicas Os assuntos mais comentados nas redes sociais Mayara enxou Florianópolis Ao lado de Simone Mendes e de sua irmã Maraíza Muita gente disse que ela estava bebaça Tomou todas e mais algumas E aí, pode ou não pode? Mayara foi defendida por muitos fãs Que disseram que ela está numa fase Está curtindo a vida Quer somente ser feliz e se divertir Tem muita gente que diz que não Que ela está trabalhando O que é que você acha? A agenda da dupla continua a todo vapor Mas será que Mayara vai continuar tomando todos assim? E os fãs? E você? Você que é fã de um cantor ou de uma cantora O cantor pode fazer tudo no palco durante seu show? Sim ou não? E se outros cantores, os seus ídolos, fizerem isso também O que é que você vai achar? Me conta e vamos para a próxima notícia O nosso querido Gil do Vigor Passou por uma situação bem difícil essa semana O famoso desabafou em seu Instagram Na manhã dessa terça-feira 9 Ao chegar novamente à Califórnia, nos Estados Unidos O ex-BBB e economista Cursa o PHD lá naquele país E contou que foi parado mais uma vez Pela imigração no aeroporto E levado para a famosa salinha da polícia americana Segundo ele, toda vez a mesma palhaçada De me levarem para a sala de verificação Sério, eu quero muito meu PHD Mas cansa às vezes, disse ele Na sequência, publicou um vídeo visivelmente abalado com a situação Eu fico com vontade de chorar É muita vergonha, muito humilhante Hoje foi o dia mais humilhante A mulher me mandou ficar em pé O povo passando, me vendo e pensando Nossa, o que foi que ele fez? Fiquei lá em pé uns 20 minutos Depois, um homem veio, abriu o computador e disse Você pode ir Palhaçada isso Toda vez que tenho que vir, passo por isso Estou cansado Toda vez sendo tratado como um lixo E aí, o que é que você acha? Muita gente é fã, super fã dos Estados Unidos Dos filmes, dos cantores E aí, quase sempre quando um brasileiro Principalmente quando não é branco Chega por lá É parado pela imigração Muita gente suspeita Mesmo sendo uma pessoa honesta e famosa Como o Gil do Vigor Passa vergonha lá nos Estados Unidos E você, o que é que acha dessa situação? Me conta Vamos falar dos famosos depois da fama Ontem postei um vídeo Aqui no bloco social Falando sobre 12 ex-atores e atrizes da Globo e da Record Que infelizmente sumiram da TV Alguns se tornaram vendedores ambulantes E outros foram morar até na rua É o caso de Tiago Baldini Que chegou a atuar com Larissa Manuela Suzana Vieira Matheus Solano E fez sim um certo sucesso na TV Um rapaz de traços bonitos Olhos verdes Que encantou muita gente Na sua telinha, na minha telinha E que vez ou outra Aparece em várias participações Na TV brasileira Ele hoje mora em uma casa Abandonada em Vilhena, Espírito Santo E é sempre visto pedindo ajuda Lá nos semáforos da cidade Segundo ele Tive a oportunidade de trabalhar Atuar com muita gente famosa Infelizmente não aproveitei a vida Não aproveitei a oportunidade E hoje estou aqui E agora a pergunta fica pra você Será que as pessoas são eternas da TV? E quem vive da TV, de novelas Não passa por dificuldades? Não tem contas? O que é que você acha? De tantos atores 13, pelo menos A gente mostrou aqui no bloco social Passarem por situação difícil Alguns se tornaram vendedores de roupa Vendedores ambulantes E outros até hoje moram na rua O que é que você acha? Me conta que eu quero saber Vamos pra próxima notícia E aí? Você já assistiu Fofocalizando do SBT? Tá com saudade da Cris Flores? Pois é O futuro da apresentadora No canal de Silvio Santos É uma coisa bem certa Em outubro Ela se afastou do programa E havia a expectativa De que ela retornasse Em janeiro de 2024 Mas isso até agora não aconteceu Inicialmente O SBT informou Que Cris ficaria mais um tempo afastada Porque estava concluindo O curso de história Em uma universidade de São Paulo E precisava de mais tempo Para finalizar E entregar o seu TCC Bom No Instagram Cris Flores Revelou em alguns comentários Que não tem nada certo Para ela Retornar ao SBT No finalzinho de 2023 Muita gente já estava com o certo Que o programa não retornaria Em 2024 Léo Dias Já sabia Que seria demitido Do SBT Mas o que o canal De Silvio Santos Colocaria no lugar? Muita gente Pede que volte Os casos de família Com a Cristina Rocha Ou quem sabe Com a Cris Flores Mas até agora Nada O SBT Vem estudando O Fofocalizando Derrubando A audiência geral E muita gente Que até gostava Do SBT Até assistiu O Fofocalizando Diz que hoje em dia Não dá mais Para assistir E você O que é que acha? Cris Flores Deve voltar Para o Fofocalizando Para outro programa Ou ficar na geladeira Do canal Do seu Silvio Santos Vamos para a próxima notícia Agora É pura polêmica Muitos fãs Sempre aguardaram Uma parceria Entre Melody E Anitta E o nome das duas Esteve em evidência Nas últimas semanas Depois que elas Lançaram Uma parceria musical E para completar Melody Foi cantar Durante um show Com Anitta E Anitta disse Que Marcelinho Filho da Ivete Sangalo Poderia namorar A Melody Quem não gostou Disso Foi a Dei Lima Mãe da MC Melody E que Vez ou outra Volta às redes sociais Para participar De alguma polêmica A mãe Diz que é bloqueada Nas redes sociais Da filha Mas mandou Um recado Para Anitta Bom Quando você tiver Uma filha Você não vai ficar Ajeitando Ela Com apenas 16 anos De idade Para outro Menino Anitta Não falou Sobre o assunto A Melody Também não Mas muita gente Ficou do lado Da mãe Da MC Melody Como assim? Pode ou não pode? Uma menina De 16 anos De idade Cantando uma música Um tanto quanto Vulgar E outra pessoa Maior de idade Pedindo para ela Namorar Com outro rapazinho Pode ou não pode? E você Nesse caso Ficaria do lado Da Anitta? Pode tudo Aos 16 anos? Ficaria ao lado Da Dey Lima Mãe da Melody? Minha filha Não deveria Fazer isso? O que é que Você acha? É polêmica Total E eu quero saber A sua resposta Me conta aí Que eu vou comentar Embaixo Luto na música Mundial A banda Scorpions É uma das mais famosas Da história Do rock mundial James Cotac Baterista Da banda Alemã Morreu nessa Terça-feira Nove Aos 61 Anos de idade Cotac Nasceu em Losville No estádio De Kentucky Nos Estados Unidos E se juntou A banda alemã Scorpions Em 1996 Ele foi demitido 20 anos depois Em 2016 Por problemas Com o alcoolismo O músico Chegou a falar Sobre seu problema De saúde E comentou Em 2022 Que não tinha ainda Conseguido Se livrar Completamente Do álcool Além de Scorpions Ele também Foi entregante Da banda Kingdom Come Com quem Ficou bastante Conhecido Principalmente Na década De 1980 Ele saiu Em turnê Com os grupos Krung Mountains Window Halls E Boston Brawl Ele também Ficou conhecido Ao fazer Aparições Em reality shows Da TV americana Em 2012 Cotac Foi casado Com Athena Irmã De Tom Lee Jones Atriz De Halloween Bastante conhecida No mundo inteiro O casamento Durou de 1996 Até 2010 Eles tiveram Um filho Márfael Tchau E aí Tchau